O Instituto Vencendo o Câncer inaugurou na última sexta-feira a sua nova sede administrativa. O IVECAM, Instituto Vencendo o Câncer, foi fundado em 2014 por Edelvis Carvalho, nossa primeira presidente e hoje presidente de honra em memória. Ela foi paciente oncológica, teve um câncer altamente agressivo. E a dificuldade que ela teve de tratamento e ter que fazer o tratamento longe da família estimulou ela a unir as pessoas que tinham a mesma patologia em nossa cidade. O objetivo principal é trazer para nossa cidade o tratamento oncológico via SUS, porque as pessoas que aqui residem e que são diagnosticadas têm que fazer esse tratamento fora de nossa cidade. Há alguns em Belém, que é para onde o TFD mora, muitos têm que mudar de endereço e dizer que residem em Imperatriz ou Araguaína para ter direito ao tratamento que poderia ser disponibilizado aqui. Ela passou por todo esse sofrimento, por toda essa situação e se comoveu e criou o Instituto Vencendo o Câncer. Hoje ele é composto tanto de pacientes como de apoiadores. Os pacientes sempre chegam para a gente através dos telefones que, graças a Deus, são amplamente divulgados. Mas a partir de amanhã vai estar aberta a nova sede, que tem um objetivo de amparar ainda mais, tentar proteger ainda mais. Para você ter uma ideia do sofrimento que esses pacientes passam, a maioria até de muito baixa renda, a gente, graças a Deus, tem conseguido o apoio desses apoiadores até para a doação de cestas básicas, obtenção de exames. Os médicos que estão aqui presentes são alguns dos que nos apoiam, que fornecem exames, ajudam em ultrassonografias, biópsias, tentam agilizar o tratamento para tentar diminuir o sofrimento desses pacientes. O evento foi um marco para o Instituto, que vem realizando um belo trabalho com pacientes no diagnóstico de diversos tipos de câncer. Hoje o Instituto Vencendo o Câncer, ele está atuando em pessoas que fazem tratamento fora de domicílio, visto que o nosso município, infelizmente, ainda não oferece esse tipo de tratamento através do convênio SUS aqui em Parauapebas. Então, a gente tem acompanhado pessoas, homens e mulheres, que fazem tratamento fora da cidade. E tem sido muito difícil para o Instituto ver a dificuldade desses pacientes, e a nossa dificuldade também de ajudar, visto que o Instituto não tem um fundo, um fundo de reserva para ajudar. Então, assim, a gente vive de doações, fazendo vaquinha entre um e outro para ajudar no remédio, para ajudar numa passagem. A gente faz visitas também, conversa com o paciente, com a família, troca ideia. Faz todo o meio, assim, de ajudar eles a suportar melhor essa dor. Hoje nós temos a ONCO Rádio, que já está instalada aqui em Parauapebas, mas ela está atendendo particular e convênios. E a gente está buscando aí, a gente está fazendo o apelo para os nossos governantes, para que ele dê esse apoio para o Instituto, para que ele olhe com carinho a situação desses pacientes, para que eles percebam a dificuldade que é tratar de um câncer. Infelizmente, o município de Parauapebas ainda não oferece o tratamento oncológico por meio do SUS. Os pacientes que recebem o diagnóstico precisam se deslocar para outras cidades para receber o tratamento. Não existe um serviço que atenda a SUS na cidade. Existe uma proposta já conversada com a Secretaria de Saúde, que está sendo analisada a viabilidade da implantação de um serviço de suporte na cidade. Parauapebas já tem poste para ter um serviço, é uma cidade que tem mais de 250 mil habitantes. Então, já tem poste para ter um serviço próprio na cidade, que atende o pessoal mais carente. Quando o paciente tem o diagnóstico, ele é submetido a questão de TFD, que é o tratamento fora de domicílio, onde a referência do estado do Pará é a capital, é Belém. Então, geralmente, quem está no interior, onde não tem tratamento pelo SUS, é encaminhado para Belém. Hoje em dia já tem um tratamento, parte do tratamento na cidade de Tucuruí, mas que ainda não está totalmente implantado, do ponto de vista de complexidade total do atendimento, com radioterapia, cirurgia e quimioterapia. Lá, por enquanto, só quimioterapia. Existe uma proposta para a Prefeitura e para o Governo do Estado de fazer um atendimento estendido ao SUS na cidade. Mas ainda não temos uma resposta de se ter alguma coisa voltada para o câncer na cidade, na região. Diante das dificuldades enfrentadas no tratamento ecológico, o IVECAM tem buscado ajudar os pacientes de várias maneiras. E a experiência vivida por alguns deles mostra que é possível vencer o câncer. Logo que eu descobri o câncer, a Edelvis descobriu que eu estava e ela me colocou no grupo do ZAP, que foi como começou o Instituto, através desse grupo do ZAP. E foi muito bom isso, porque dentro do grupo eu ia vendo relatos de pessoas que ficavam carecas, que estavam em tratamento. E isso foi me ajudando a ter força, a entender que elas estavam vencendo e eu também poderia vencer. Tudo começou em julho de 2015. Em outubro de 2015 eu já estava fazendo a cirurgia, a mastectomia total. Em novembro já iniciando as quimioterapias. Então foi um processo todo muito rápido. E se não tivesse sido rápido, eu não estaria aqui falando, porque o câncer era agressivo demais. Então em cerca de dois a três meses da descoberta, já estava em metástase os linfonodos da axila. A minha colaboração é a minha aprendizagem, tudo o que eu vivi, a minha experiência profissional também, com palestras, com orientações, com acompanhamento, com tudo o que o IVECAM tem para fazer. Em doações de cesta básica, acompanhamento, ver quem está precisando disso, daquilo, porque surgem muitas necessidades. A pessoa que está em tratamento de câncer tem que se alimentar muito bem a cada duas horas. E isso, infelizmente, é uma realidade muito difícil para as pessoas. Aí é muito complicado. Câncer não é um fim. É um começo de uma nova história. Garanto para você que a vida após o câncer depende muito de como você se porta diante da situação. Cuidando da sua mente, cuidando da sua alimentação, você vai viver para o resto da vida. Vai morrer de outra coisa. De câncer, não. O IVECAM está aberto para receber apoiadores, parceiros e voluntários. As pessoas que quiserem apoiar o Instituto podem nos buscar na Rua Hélio ou através dos telefones das nossas diretoras. Todo apoio é sempre muito bem-vindo. Independente de você puder apoiar financeiramente, através da doação de cestas básicas, alguns profissionais da área de saúde que nos dão exames, consultas e outros procedimentos médicos, você pode apoiar também através do seu apoio de uma palavra de carinho para os pacientes que estão com a gente no grupo. Então, todo o apoio é muito bem-vindo. Nós precisamos de apoio, por exemplo, no outubro rosa e novembro azul para a confecção de lacinhos, a doação da fita e até a mão de obra de montar os lacinhos. Nós precisamos de apoio na doação de confletos, que são distribuídos no pit stop na esquina, que é para lembrar a pessoa da importância da conscientização sobre o outubro rosa e novembro azul e principalmente sobre a prevenção do câncer em geral. Então, todo ou qualquer apoio, se você achar que o seu apoio não é importante, não acredite nisso, ele sim é importante. Cada qual se doa da maneira que pode.